Vamos dormir ao dia próximo! Vai, requebra de latim! Agora é pra valer, você não quer dançar Porque eu sei que o povo vai dançando A noite é muito fácil, ela é muito legal Você vai aprender e vai achar sensacional Vai prender a mão pra cima da batata na bala Deixa o seu corpo, eu quero ver você descer Vai prender a mão pra cima da batata na bala Deixa o seu corpo, eu quero ver você descer Joga a mão pra cima da batata na palma da mão Mexa o seu corpo, vai descendo o teu chão Assim a sua mão pra cima vai ter uma palma da mão Mexa o seu corpo, vai descendo o teu chão Mais uma vez Vai, vai, mão no joelhinho Vai, vai, requebra de latinho Agora é pra valer, você não vai precisar E deixa eu ir em suporte, vai, canção sem parar Pra dançar muito fácil, ela é muito legal Você vai aprender e vai achar sensacional A galera não passa em nada pra palma pra valer Deixa eu ir em suporte, eu quero ver você descer Tchau no amor, a senhora bateu, não vai dar mais Deixa eu ir em suporte, vai, canção sem dar mais De uma vez Vamos aqui, João Vamos sorrir Vai, João Pra cima, bateu meu gol, mata a mão Deixa o seu corpo, vai vencer da 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 mão Ja já 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 do seu corpo Agora � nouto amigo Axe Legenda Adriana Zanotto